A requalificação da rede viária é a prioridade para Mafamud. Trata-se de uma freguesia urbana onde circulam milhares de veículos por dia. Em 2015, o investimento na recuperação das estradas vai continuar. Teremos em 2015 um conjunto de intervenções na rede viária, que no caso concreto de Mafamud, Vilar do Paraíso, são intervenções que ascenderam a quase 400 mil euros, compilada toda a intervenção de Câmara e Águas de Gaia. A presidência aberta passou por Mafamud. O grupo visitou o Jardim de Infância de Laburim e a Escola de Laburim de Cima. Os trabalhos encerraram na Associação Terrim-Terrim. A recuperação do parque escolar é também um objetivo prioritário. Naquilo que diz respeito à manutenção, foi um pouco abandonado aqui, como em outros sítios. E, portanto, fizemos esta visita também numa lógica de compromisso. E hoje vimos que estas sinergias que são criadas entre as escolas, as autarquias, as IPSS, resultam sempre num produto social de grande valor, que vem ajudar as famílias que passam maiores dificuldades, e mesmo aquelas que não passam de grandes dificuldades, também beneficiam deste produto social. A presidência aberta terminou com uma sessão pública no Salão Paroquial de Mafamud. Hoje, quarta-feira, a presidência aberta segue para Sermonde. Na quinta-feira, será a vez de Peruzinho.